Oi galera, eu estou trazendo mais um addon pack para vocês e a addon pack de hoje é de Naruto Max, galera. Nessa addon pack que eu fiz para vocês, galera, vocês vão encontrar essas addon packs que eu trago aqui só no canal, tá galera? Nenhum outro canal vocês encontram, então já se inscreve aí e não esqueça de deixar o like. Essa addon pack em si, galera, ela tem o intuito de não somente dificultar a sua vida, até demais, mas também adicionar algumas coisas para deixar um pouco mais diferente, um pouco mais, não sei, fácil, entre aspas e tal. Primeira coisa, galera, ela vai expanar mobs exclusivos, temos aqui mobs como um urso, eu acho que esse daqui é um urso e tal. Vão aparecer criaturas que vocês não vão querer dar de cara, galera, sim, tem muitas criaturas horríveis, galera. Vai ter muito inimigo, galera, que o cara vai ser, o Herobrine vai ser moleza em comparar dele. Nossa, achamos... E também, galera, vai ter vários minérios novos, galera, adicionando vários e vários minérios aqui, ó, igual, caverna, um, dois, três, quatro, cinco, cinco minérios, seis e o carvãozinho ali. Galera, seis minérios eu só li aqui, ó, não entrei nem a fundo para você ver o nível. E aí você vai falar, ah, mas para que eu preciso de minério? Galera, minério vai ajudar na parte de você construir uma armadura inicial, tem uns equipamentos iniciais mais fortes. Ah, mas é Naruto. Mas mesmo assim, você precisa, galera, porque até você conseguir as armas, equipamentos e tudo mais, vai dar trabalho e tal. Também temos aqui um novo bônus, que dependendo do mob que spawnar, eles vão spawnar, vão, se você derrotar, você vai ganhar esse... Cadê essa sacolinha aqui, ó? Essas mochilinhas aqui, ó, vai ter várias, de vários tipos diferentes. O que que ela vai dropar? Vai ser tipo assim, ah, derrotei um zumbi, pode dar. Ah, derrotei um Ender Drago, pode dar, entende? E o que que eles vão dar? Eles vão dar prêmios, vai ser prêmios aleatórios, eles podem te dar ouro, diamante, te dar coisas exclusivas e tal, espada, machado, tanto o encantado quanto o normal. Como vocês podem ver aqui, são itens exclusivos e aleatórios, é como se fosse uma Luke Block. Uma Luke Block, só que essa Luke Block você vai ganhar derrotando os mobs certos aqui da Adam para você enfrentar. A Adam em si, ela vai adicionar criaturas mitológicas, você vai encontrar Orc, Minotardus, Pauro, Dragão e muito mais. Essas coisas vocês vão encontrar ao longo do mapa, mas também vai adicionar as criaturas aterrorizantes. Deixa eu põe aqui, de noite, hora... Ah, eu sempre põe sempre dia aqui, galera, mas tá. Deixa eu só... Voltei aqui, galera, eu ponho um Biakugão para vocês verem com visão noturna. Mas vai spawnar mobs, galera, mobs muito aterrorizantes, galera. Mobs que vão te dar uma dificuldade muito maior. Esses mobs também vão achar em cavernas, vão achar em locais e vai deixar o Minecraft muito mais difícil do que normalmente o que vocês encontram. Vai ter os mobs normais aqui. Ah, vai spawnar aqui, ó, que nem... Ó, tem esse carinha aqui, ó, ele vende itens, ó, esse carinha já vende itens, ó, ele é útil. Mas também vai ter aqui os ninjas, ó, ó, o centauro, acho que é centauro o nome dele aqui, ó, metade humano, metade cavalo e tal. Então vai ter umas criaturas mitológicas aqui também, vai ter um pouco de mitologia pra vocês utilizarem. Então sim, galera, a noite vai ter mais difícil do que de dia. Tem algumas criaturas, eu vou ver se eu acho elas aqui, mas é igual essa daqui, galera. Ô, 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 olha isso, véi. Olha o bicho aqui, véi. Sim, essas criaturas vão te matar facilmente, eu vou mudar aqui pra sobrevivência. Pra ver se o tanco de Biakugão, tá de Biakugão. Vamos ver se o tanco é ele de Biakugão. Vamos ver quem vai ganhar. Vou na mão. Ó, ganhei. Ganhei, ganhei. Mas, claro, primeiro você vai achar as mais facinho, com o tempo você vai achar as mais difíceis. Então não vai ter uma, duas criaturas. Então vão ter várias criaturas aqui mitológicas que você vai enfrentar, você vai tentar derrotar elas. Claro, você vai ter um pouquinho mais de facilidade, dependendo do modo que você esteja utilizando. Claro, mas você também vai ter uma certa dificuldade, dependendo. Adicionando vários outros mobs, mobs mais difíceis, dando uma certa dificuldade aqui pra você. E tem um estilo mais medieval também, não somente dependendo das coisas do Naruto. Claro, que vai ter bastante coisa do Naruto. O foco principal é o Naruto. Então os modos são modos do Naruto e tudo mais. Mas sim, galera, vão ter criaturas aterrorizantes. Vão ter criaturas que vão teletransportar e tirar, sei lá, 100 mil combos diferentes. Vai deixar Minecraft, além dessas estruturas medievais aqui, que vão aparecer ao longo do mapa. Algumas delas vão ter drops, vão ter ouro, diamantes, essas coisas. Outras vão ser bem simples aqui. Algum mais estilo medieval e tal, caso eu curte. Eu curto bastante, galera. Mas depende de vocês. Aqui, ó, o tanto de ouro aqui, ó. Ouro, esmeralda e tal pra você utilizar. Tem aqui também os baús, ó. Olha isso! O baú é um monstro, galera. Olha a coisa linda. Coisa linda. Aí você acha... Ah, eu falo, opa, achei miné. Pra você ver como é a situação. Esse é um detalhe que nem eu sabia. Até eu fiquei surpreso. Se eu não tivesse no criativo, talvez teria me dado dor de cabeça esse mob aqui. Mas, ó, vai ter essas dangers que vão trazer um pouco mais, um ar mais dificuldade. Mas também vão te dar presentes, vamos dizer, presentes bem interessantes. Tendo aqui, ó, várias estruturas. Você pode encontrar medusa, serpentes marinhas, dragões e outras criaturas mitológicas aqui, galera. Basicamente, dependendo de onde você anda. Então, você vai encontrar por todo lugar. Ó, que nem aqui, ó. O chefe, o... O Tridon. O Tridon. Que, ó. Eu tô de Biakugan, então por isso eu tô batendo de frente com ele. Mas, mesmo assim, galera. Esse Biakugan tá meio forte demais, hein? Mas, mesmo assim, gente. Vai ter chefões aqui. Cada um deles vão te dar recompensas. Vão te dar itens exclusivos e tal. Então, aumentando um pouco mais a dificuldade em si do Minecraft. Só que o lançamento da sala tá um pouquinho fora do comum. Aumentando muitos estados dos personagens. Mas, tá. Vai ter várias e várias construções diferentes aqui. No mar, na terra. Não sei. Eu acho que não. Mas, vai ter bastante coisa. Tá. Além disso, o que adiciona? Além de coisas medieval em si. Adicionando várias criaturas. Tanto medieval, mas como umas criaturas dark. Vamos dizer, aterrorizantes e tal. Temos também várias armaduras de cavaleiros aqui. Que vocês podem ver. Temos aqui armaduras também de cavaleiro. Caso você curte uma armadura de cavaleiro, vai o gosto da cada um. Como eu sempre digo. Vai o gosto da cada um. E tal. Então, vai ter armaduras de cavaleiro aqui. Temos bolsas. Porque eu sei que não importa qual modipé que eu trago. Sempre tem que ter bolsa. Porque a bolsa é um dos itens mais úteis da face da terra. Porque o Minecraft até hoje não escutou o mínimo. Que é ponha uma bolsa nesse jogo, fi. Põe uma bolsa, um saco, uma mexida, qualquer coisa, galera. Porque o Minecraft, ele é grande. E até você conseguir uma checkbox. Você não vai querer. Então, a bolsa é fácil de se carastrar. Vocês vão clicar nela aqui. Ela vai abrir. Vai abrir. Você vai guardar seus itens aqui dentro. Claro, você não pode apertar o shift e já colocar. Vai colocando um pedaço, pedaço. Pronto, pegou. Quebra a bolsa aqui. Pronto. Põe aqui. Que eu estou no criativo. Você quebra a bolsa. Põe nas costas e pronto. Vai se aventurar, galera. Então, sim. A bolsa é útil. É necessário. E bem útil. Além da bolsa, outro item útil que eu deixei aqui pra vocês. São também a sacola. Vamos ser também os portais. Que eu coloquei também. Ah, a de portais. Porque vamos ser sinceros. Por mais que não seja tão fácil fazer esse negócio de portal. Vamos ser sinceros. Porque esse portal não é útil. Ah, beleza. Vamos falar de conta. Aqui é a minha casa. Exemplo. Aqui é a minha casa. Beleza. A minha casa. Vou pegar um portalzinho aqui. Pô, velho. Vou ir lá farmar um pouco pra não fazer um barion. Um MK1. Beleza. Vou lá. Farm. Opa. Ai, velho. Nossa, meu inventário tá lotado. Meu bolso tá lotado. O que que eu faço? Abro um portalzinho aqui. Vou topar a casa. O que que eu faço? Tá, tá, tá. Pego aqui. Vou lá. Aguardo meu city. Tá, tá, tá. E pego o portal de novo. E volto pra cá. Mas claro. Vocês vão ter que aqui, ó. Olha, não é tão difícil. Eu uso Obsidian, Ferro e Olho do Fim. Então, mano do céu. É fácil fazer um portal desse. Só não faz quem não quer. Vai falar, olha, Obsidian não é difícil. Olho do Fim não é difícil. Você só vai precisar ir pro Nether. E você com o Adam de Naruto junta. Não. Não tem desculpa nenhuma pra você dizer que essa arma de portal é difícil. Ela é moleza de se fazer. Além disso, ó. Vai ter coisas exclusivas e tal. Deixa eu ver aqui. Um aqui mais eu vou mostrar pra você e tal. E tal. Além das armas de portais e bolsas que temos aqui. Também vão ter adicionações dos novos minérios. As coisas de dragões, ciclopes. Que vocês vão encontrar ciclopes. Podendo fazer armadura de ciclopes aqui e tudo mais. Dependendo. Tem várias comidas. Vai ter comidas exclusivas daqui. Vão ter várias comidas. Vai ter também várias... Como é que se diz? Várias, várias, várias árvores diferentes com novas frutas. Bananas, maçã e assim por diante. Temos também várias comidas como eu citei aqui. E tal. Pra você poder utilizar, comer e se divertir. Várias roupas de óleo. Tem a cabeça da medusa aqui pra você utilizar e tudo mais. Deixa eu ver se dá pra colocar na cabeça. Não dá não. Mas eu acho que deve ser um item. Tem várias armaduras. Olha essa armadura de samurai, galera. Olha que armadura linda, linda, linda. Linda. Agora virou um samurai, galera. Pra você ver como tá bolado, filho. São samurais, é um bolado. Ixi, o peitoral não pegou. Você mexeu? O peitoral pele. Ixi, o outro peitoral não pegou. Tem machados, lanças, espadas e vários outros itens. Que não somente vai deixar você podendo jogar. Melhorando sua qualidade de jogo. Mas também deixando mais divertido, galera. Aí você tem aqui a cabeça da medusa. Pra você utilizar. Será que o combate no inimigo ele vira pedra? Não sei como é que funciona, mas tá. Aí virou pedra, galera. Você transforma os mobs em pedra. Ele virou pedra. Então é bem interessante. Sim, você consegue transformar os mobs em pedra. Se você mirar nele e ativar a cabeça da medusa. Como vocês podem ver. Então sim, tem itens que podem até parecer besta. Aí pra que eu vou pisar na cabeça de medusa? Imagina você num guerra. Num guerra. Vai dar tempo, um guerra. Seu oponente só chega sem sensação. Puf! Adeus, virou pedrinha. Tchau, tchau. Hit, kill. Entende? Então sim. Cada item tem sua utilidade. Tem seu modo de usar. E é bem interessante sim. O intuito do modpack é aumentar a dificuldade. Mas também ajudar em certos pontos a você. Coisas chatas como o transporte. O espaço. Que vamos ser sinceros. Não importa qual ato que você esteja jogando. Sempre vai precisar de espaço. Sempre você vai falar. Pô, velho. Não tem mais espaço nisso daqui, mano. Sério. Eu precisava de uma bolsa. Eu precisava de um jakebox. Depois você vai no fim. Derrota o dragão só pra pegar um jakebox. E tudo aquele tempo gastado. Quando você podia craftar uma bolsa. Em si. E o Naruto Max em si. Adiciona já muita coisa relacionada ao Naruto. Aqui ó. Tem bastante coisa relacionada ao Naruto pra vocês aqui. Então é uma dosada mais completíssima de Naruto aqui. Então você vai encontrar Hiningan. Baryon. Tensingan. Aqui ó. Ali que bem bonito e tal. Vai ter Hiningan Supremo pra vocês e tal. Pra vocês utilizarem e tal. Então vai ter de tudo do Naruto. Tem os mantos de biju aqui pra utilizar. Tem o MK1. MK2. Karma. Temos também aqui as máscaras do Óbito. Roupa de personagem. O manto de Tensingan. Tem aqui o manto do Minato. E o manto do Naruto aqui. E muito mais. Então tem muita coisa. Galera. Tem tudo sem imaginar. E um pouco mais relacionado a Naruto. É uma das melhores addons de Naruto. Com certeza. E eu tô trazendo aqui um modpack pra vocês. Com as coisas misturando. Deixando um pouco mais divertido aqui. A addon em si. Não que a addon não seja divertido. Porque a addon é espetacular. Mas melhorando um pouco mais a jogabilidade. Joga esse de vida. E muito mais. O download vai tá na descrição. Não esqueça galera. O download tá na descrição. É um link fixo. Todos os addons vão tá com o download na descrição. Vocês vão ter que baixar por ordem. Porque galera. Eu não sou dono da addon. Então eu não posso meio que tipo. Deixar link direto. Entende? Então eu vou deixar o link dos criadores. Aqui. Ué. Eu pus isso aqui. Eu fui dois. Não. Eu já tava aqui. Esse negócio já tava aqui. Eu não percebi. É uma casa de elfos. Sei lá. O que que é isso? Olha isso galera. Olha os bichos. Que bicho mudo. Olha isso. Tem uns bichos boladão aqui galera. Tem uns bichão boladão. Que precisa enfrentar. Mas é bem interessante galera. Deixando sua gameplay mais divertida. Muito bom. E bem mais. Vamos dizer. Mais interessante. E além disso. Como eu disse. Todos os links vão tá na descrição. É um link só. Que vocês vão encontrar lá. E tudo mais. Nesse link galera. Vocês vão conseguir. Nesse link que vai mandar vocês. Para os outros links lá. Vocês vão conseguir abaixar tudo. Vai tá lá. Todos os downloads para vocês. Vai tá download por download lá. Vai tá a ordem. Você abaixa todos. Instala todos. E deixa o Naruto Max. Como a primeira. Não tá. Primeira Naruto Max. Que o foco dela. Aí você vai conseguir usar chakra. Conseguir usar tudo.